Aqui na Cidade de Colô hoje dia 18 de setembro de 2019 aqui perto da área do Cidade de Colô hoje o início da plantação das árvores 500 mudas de árvores já comecei plantado aqui na Cidade de Colô hoje quarta-feira aqui na Cidade de Colô hoje forte com o bairro clube da nação que nasceu para vencer desafios e obstáculos conquistando vitórias magníficas e repetitores e mais embaixo a gente já começando a fazer buraco para a plantação das mudas e mais de 50 mudas chegaram no total de 500 que serão plantados ao longo desse mês esporte a vida saúde alegria